Drops de leitura. Um oferecimento, editora da Unicamp. O Brasil assistiu no ano de 1964 a um dos episódios mais nefastos de sua história, o golpe de Estado que impôs a ditadura militar. Foram 21 anos de um regime autoritário que deixou muitas marcas no país, seja pela permanência de instituições e condutas herdadas dos militares, seja pelo pouco debate sobre o período que segue restrito à classe letrada do país ou pelas dificuldades de mobilização de setores da sociedade civil. Para muitas pessoas, a memória da ditadura militar tornou-se, assim, algo frágil, impreciso e lacunar, o que tem resultado na abertura de espaços para demagogos recriarem uma imagem completamente distorcida do golpe para a população, reforçando mitos sobre a ditadura e deixando impunes os crimes e arbítrios cometidos no período. Organizado pelo professor aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Caio Navarro de Toledo, o livro 1964, Visões Críticas do Golpe, Democracia e Reformas no Populismo, reúne textos de importantes pesquisadores sobre o tema que traçam um panorama da sociedade brasileira com ênfase na análise da conjuntura que preparou o terreno para o golpe militar. Os capítulos exploram aspectos econômicos, culturais e políticos daquele contexto, como as lutas pelas reformas sociais e as mobilizações de trabalhadores e estudantes, o papel dos militares e o fracasso das esquerdas, a participação norte-americana na implantação do regime autoritário, os conflitos entre executivo e legislativo, entre outros. Uma leitura fundamental para quem busca compreender com profundidade os aspectos que levaram à implantação da ditadura militar brasileira, o que tem tudo a ver com as vitórias do conservadorismo e do reacionarismo no país. Para saber mais, acesse o site da Editora da Unicamp. Drops de leitura Um oferecimento, Editora da Unicamp 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 Um oferecimento, Editora da Unicamp